Música Boa noite meus amores e minhas amoras, palco do momento, subida da serra, aqui Eu acabei de descarregar ali em Cubatão, na Isis, e tá eu e seu Odair aí, do Frota 1490 E ali, onde que nós tínhamos que passar, tava fechado, ele achou que tava fechada a pista e entrou ao contrário Vamos subir a serra aqui, deixa eu só perguntar que serra que é essa Ô meu querido, essa aqui, essa aqui é serra qual? Aqui é, tá M57, tá imigrantes Imigrantes? Mas é uma serra isso aqui ou não? Beleza então, brigadão Valeu Então gente, é serra dos imigrantes aqui, tá M56 Nós perdido, agora são meia noite e quatro, 22 graus E tamo aí eu e ele perdidão Eu vou virar a câmera aí pra vocês acompanhar a frente, tá gente? Ai, olha só gente, não Agora nós vamos sair lá, sabe onde? Em São Paulo, nós vamos ter que descer a serra Eu, atrasou tudo, nós era pra amanhecer lá em Barra Velha Vamos chegar meio dia Mas é Deus que sabe de todas as coisas, não a gente Eu vou virar a câmera aí porque é uma serra, tá gente? É certa imigrantes Então vamos lá, né pessoal? Subindo essa serrinha aqui Falaram pra nós que no KM27 é pra nós sair pra alça, né? Vamos ver Eu vou filmar um pedaço aí pra vocês, tá? Não vou filmar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas é só pra vocês saberem o que tá acontecendo no dia de hoje, né? Comigo Tá tudo bem, graças a Deus Só tamo perdido aqui, subindo a serra Mais nada Mas... Deus sabe de todas as coisas Por que que a gente veio por aqui, né? Ali, aquela rodovia ali é uma rodovia muito escura Pista simples, perigosa Então... A gente só agradece a Deus Por tudo que Deus faz Que a gente acha que é ruim Mas que na verdade é bênção, né? Pra vida da gente Então vamos... Vamos seguir aí O senhor daí ficou me esperando Ele descarregou primeiro que eu E ele muito gentilmente ficou me aguardando, né? Pra gente sair junto Porque ali... O batão ali tem o posto Locatelli É um posto de pessoas muito queridas Pra atender a gente Assim, pra ajudar a gente Porém... Em matéria de espaço Assim, é bem pequenininho E aí é complicadinho, né? Mas enfim Tamo aí Tamo... Tamo indo agora Zero hora e cinco minutos E lá vamos nós Com a graça de Deus Pedindo a proteção aí Do nosso querido Deus Guarda eu e o senhor Odaira aí E todos os nossos irmãos Que estão aí no trecho nessa hora Que vão passar a noite aí Em cima do... Do volante do caminhão Feito eu e ele Guarda a nossa saída, senhor, pra casa Obrigado por nos trazer até aqui E nos proteger Em nome do senhor Jesus Cuida de todos que estão em casa Dormindo, descansando Todos os meus amigos e amigas Meus familiares E cuida de todos nós Em nome de Jesus Vamos que vamos, né? Muitas vezes, pessoal A gente pensa assim, ó Ah, meu, caramba Deu tudo errado ali Mas não, gente A maioria das vezes É livramento de Deus Pra vida da gente Então A gente tem a agradecer, né? Vou mandar um abraço Especial pra minha amiga Vânia Do Rio de Janeiro E também quero mandar um abraço Especial aí Pro meu amigo Mandar um abraço especial aí Pro meu amigo Cigano Cigano e Ciganinho Os gorilas falto Papai Carlos Rodrigo da Manobra O Rambito Um abraço pro Rambo E também Um abraço especial aí A todos do Elos Do canal Dos youtubers Mandar um abraço especial aí Pra Mica Pra Márcia Pra Márcia Pra Adriana Pra Aninha Pra Vani Pra Eleni Pra Cleusa Pra Inês Pra Lucimar Pra Lini Pra Vera Pra Maura As queridas do meu coração E pra todo o pessoal Da Transvem Transportes A turma do rastreamento Que tão à noite aí Cris Um abração pra ti também Pessoal do rastreamento Um grande abraço Da Jaque Olha só gente Que bonito Por dentro do túnel Por isso que eu falo pra vocês Andar à noite Também tem as suas belezas Tô cansada Tô Queria tá dormindo Queria Mas Fazer o que né A gente tem que Ser forte Ser profissional Hoje Graças a Deus Eu durmo Eu deito e durmo Mas muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Gente Eu rodei a noite Com gosto de gás Então Hoje Graças a Deus Aqui na Transvem Eu tenho esse privilégio De poder dormir É uma vez ou outra Que a gente Vai ter que dar uma andadinha Assim né Olha a infinidade de túneis Que tem aqui Muito lindo né Serra da Anchieta Meu povo Olha só Sai de um Já entra em outro Túnel Túnel José Joel Mir José Betinho Turma da Autopista Já fechou a serra Agora é só nós Na pista Aqui gente Pode ser que tenha Algum caminhão subido Aí pra frente Mas pelo que eles falaram É só nós Na pista Já tá fechada Eles fecham a noite Fazem a varredura Que eles dizem né Eles não tem nenhum caminhão Quebrado Não tem nada Minha acontecendo né Olha gente Esse túnel aqui É bem comprido Ele é bem comprido mesmo Nós estamos dentro dele aí Já passamos por vários túneis Vamos por dentro desse também Daqui a pouco eu vou desligar a câmera aí né É porque assim gente Eu ia descarregar mais cedo Sabe Mas o que aconteceu Aconteceu o que Me chamaram Já era Sete horas Aí cheguei lá Numa fila Do tamanho do mundo Olha a neblina aí gente Numa fila Do tamanho do mundo Que não Não tinha como entrar Tive que dar mais uma volta Aí Dei mais uma volta Porque Eles não tem paciência Sabe Os outros caminhões Outros carros Não tem paciência De esperar a gente Entrar para a gente Da empresa né Então Deu ruim ali Aí beleza Gente nós vamos entrar Em outro túnel aqui Vamos ver a extensão Desse aqui agora Aquele lá eu não consegui ver Vou olhar esse aqui agora 420 metros Aí gente Eu dei mais uma volta Até consegui entrar Mesmo para dentro Da empresa Era umas 8 8 e 15 Por aí Aí para ajudar Quebrou um caminhão Atravessado lá Não passava ninguém Nem para lá Nem para cá Aí não Não Já Dando o que tinha que dar Me quebra A máquina Que pega os contêiner Aquele monstro Quebrou também Enfim gente Eu encostei Para descarregar Já era quase 11 horas Saímos dali 11h43 Tem realmente Um caminhão quebrado Aqui A turma da autopista Já está Vindo prestar socorro Para eles Ixi Na verdade Está cheio Tem mais ali Aí começa Por favor Tem mais ali Eu vi Você Meio Vamos lá Meio Entra No Meio Meio Se Meio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto